E aí Do canal, beleza? Hoje estou aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, rapaziada E mais um vídeo da nossa série de vida de irmãos, beleza? Então, mano, se você gosta dessa série, já cedo o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho E passa no canal da rapaziada que tá na descrição Vamos que vamos! Meta no canal do Felipe de 100 inscritos, beleza? Tá quase batendo já, então vai lá, se inscreve, coloca a hashtag VimPeloRiã, beleza? Então, vamos que vamos! Simbora pro Vida de Irmãos, valeu! Caramba, doido! Você tá maluco, velho, ó Já vou pegar aqui o Passatão, né, mano? Que eu vou guardar, acabei de lavar ele ali, vou lá na faculdade, né? Só que eu vou guardar o Passat, né, mano? Que eu não vou me arriscar a ser preso aqui no bagulho, né? Nos Estados Unidos é outra fita, se fosse lá no Brasil, mano, se fosse lá no Brasil eu saia com o bagulho de boa Mas aqui é outros 1500, né? Deixa eu colocar a chave ali dentro Deixa eu colocar a chave aqui dentro Deixa eu colocar aqui no quarto do Felipe, né, mano? Que eu não quero pegar nada, não Deixa eu colocar, né? Aquele pique Ué? Acho que barulho é esse Peraí, peraí, peraí Ai, 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 ai Aqui Ih, ó, o Felipe te atendeu Alô? 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 Felipe? Opa Tudo bem, rapaz? Tudo bom, mano? O que você quer? Então Lembra daquela parada da herança, mano? Sim, lembro Eu consegui quase 200 mil dólares Caramba, doido Aí sim, hein? É, tá aí Mas e aí, já aproveitando que você não tá aqui Eu vou lá na faculdade fazer uma matrícula, tudo bem? Beleza, só não vai com o meu gol E nem com a minha Mas seu gol, você não tá com o seu gol, drogado? Ah É verdade Oxe, que drogado, mano Tá Tá bom, mas não é pra ir com o passagem também, não Tá bom, tá bom Ah, sua moto eu posso ir, né? Porque eu sou habilitado Não, não Minha moto Ah, vai tomar banho Você vai com sua mobilete Tá bom Tá bom Falou Falou Ah, cara, mó chato, mano Deixa eu ir de mobinha, vai Se bem que eu vou ser zoado lá, né, mano Pô, de mobilete, velho Foda, hein Tá maluco, mano Mobilete nem anda direito Caramba, doido Vai, chama do jeito que chama, cachorro Tô maior medo de morrer com essa motinha aqui Quer dizer, morrer não, né? Eu tenho medo de me atropelar Ah, é, morrer, né? Porque eu tenho medo de me atropelar, ó Olha 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 Eita Eita Caramba, mesmo, hein Olha só, doido Meu Deus, que motinha lerda Veja a hora de pegar essa herança aí, mano Sei lá, eu acho que vou comprar uma moto Comprar um motão Você vai ver Comprar uma XJ6 Uma Harley Você vai ver, mano Vai chamar daquele pique Isso é o mais foda do bagulho Ah, desse jeito aqui eu não pego ninguém De mobinho É perigoso eu chegar na faculdade e ser zoado Porque é complicado, né? Mano, aquele pique, hein? Vai, vamos Vamos, motinha Que bonzinha da hora Acho que eu vou falar com o Felipe Já que ele pegou essa herança aí Pra gente, sei lá Trocar aquele Passat lá Porque aí eu não curti ele, não Ou eu vou pegar o gol, né? Eu já falei que eu quero o gol Não falei que eu quero o Passat, não Passat mó feio Combina com ele, aquele Passat É, se bem que ele pegou uma grana agora, né? E as casas aqui nos Estados Unidos São baratinhas Então eu quero é trocar aquela casa também Um mau emprego Aí sim, comprar minha moto Fazer um consórcio de uma moto Deixa eu ver que hora que é Ver se eu não tô atrasado aqui Não, não tô atrasado, não Por aqui a faculdade Olha lá o tamanho, ó Acho que é por aqui, ó Eita, um monte de rojão, cara Jesus Deixa eu passar aqui, né? Será que o tiozinho vai abrir pra mim aqui? Ah, tá aberto É eu, hein? É doido Quer ver que a motinha não vai nem conseguir subir? Olha só, olha a merda, ó Ó Ó Sofrendo pra subir Sofrendo, ó Chamou no grau, ó Deixa eu deitar aqui, não tem que chamar, vai Aí não sobe Vai, motinha Vamos naquele pique Vamos, motinha Sobe Ai, tô morrendo Não tá nem conseguindo Tá maluco, doido Tá maluco Olha esse rojão, mano Será que é alguma data comemorativa aqui na faculdade? Olha a faculdade gigante, cara Que linda, mano Olha as novinhas ali Olha aí Olha aquele ali, tá namorando Eita, ó Me chamou aqui, ó A mina aqui Ah, não Que medo Deixa eu guardar o motão ali, né? Vou colocar na vaga de carro Olha essa 45, mano Que linda Nem vou colocar muito perto, né? Aqui, né? Deixa eu colocar meu motinho aqui, ó Ai Bora, né? Oxi Ai Ai, vou embora Tão vindo de carro aqui, não Ai Ô, meu amigo Ô Ô Quem que é o diretor da escola? Eu aqui, ó A gente tá mostrando dentro do meu prêmio por quê? É doido, é? Reclama não Reclama não Eu queria me matricular na faculdade aqui Ah, beleza Ai Cara, você tá com mosquito aí, ó Ai, vamos Vem Vai Vem Vem Vai Vai logo, porra Ai, está me batendo Ai, ai Vou deixar a sua vontade aí Com essa escola Com a faculdade Ué, mas você nem vai falar quanto é que é Se é de graça Se não me engano é pública, né? Eu acho bom É pública É Ó, vamos subir aqui, ó É bem grande Toma cuidado pra não se perder Hum, tá bom Sobe aí Ai, não tem mais perna pra correr Tem sim, mas tem duas ainda É as duas Que idiota Ué, você que ficou Me bate não, de processo Você vai começar agora aqui na escola? Não, vou começar hoje não Ah, tá Entendi Mas então Que dia você tá pra começar? Ué O dia que o senhor falar pra mim Posso começar amanhã Eu só tenho que arrumar um emprego, né? Não é eu, hein? Ô, senhor Ô Senhor Ué, por que ele tá correndo? Senhor Não vai falar comigo não Ô O que aconteceu? O que aconteceu? Ai, ai Eu quero ir embora Eu vou dar uma olhada aqui, né? Ué, fique à vontade Ué, que porra O que é aquela ali? O cara olhando no meu mobilete ali, ó O que é isso aí? Pera aí Pera aí Tá maluco? Tá maluco? Tá maluco? Aí, meu irmão Sai da bagulha aí, mano Vou matar um Já vou chegar Já vou chegar aqui, ó Aí, meu irmão Sai de perto do bagulho, mano Tá maluco, hein? Calma aí, calma aí Vem, então Sai de perto da minha moto, meu irmão Vassa Bosta a véia aí Bosta a véia, meu irmão Bosta a véia, mas tá paga, né? E mata Você aí não bate nem 10km por hora, rapá É, não bate Por acaso, o que é que tu tem aí? Então, pra mim está de a pé, né? Não, rapaz Meu carro está bem em cima Hum, é Que carro que é? A Ferrari, doido Ué, Ferrari? É É Sei não, hein E aquela 45 parada de quem? Aquela não é minha, não Eu dou um maluco lá Ai, tem certeza? Sei não, hein É, meu irmão Para de falar mal Vai, pega Vai, pega vazando Vai, pega vazando Vai Eu, hein Sai daqui Some daqui, meu irmão Vaza Se eu paguei O problema é meu Não é teu não Some daqui, vai Pega vazando Vai É eu, hein Na moral Eu sabia que isso ia acontecer Cara Eu vou ligar pro filho Cuidado pro negócio Tô desmontando a tua mão, hein Comédia Ah não, na moral Vou matar E agora eu mato Agora eu mato Vou atropelar Hein Hein, atropelar Meu irmão Pega vazando Corre Vai Hein, corre Hein Corre Meu irmão Some daqui Vai Deixa eu vazar, né Sei lá Ih, meu irmão Hein, meu irmão Caralho, cara Mói snob Sei não Ele fala merda Mas o cara tá de a pé, né Cadê? Vamos ver se tem Ferrari Vou fazer a rotatória aqui Cadê? Tem Ferrari Nenhuma Aqui, mano Aí, ó Vamos ver Vamos ver se pega Chama, filho Ah, passei a motinha ali Passei a jogue Passei a joguinha Vai Desce Desce no graz Desce no graz Desce no gás Ai, vai Trinta por hora Hein Eita Hein Fazer o que, né Bem o que o cara falou Essa merda não anda, não Comer de quebrar Cê tu, cê tu, cê tu, cê tu Cê tu, cê tu Cê tu, cê tu Devagar Essa moça na minha cabeça Já vou pegar no grau Chama Desce naquele pique Ah, eu vou lá pra casa Falar com o Felipe Rapidão, doido Né Só pra ele me contar a novidade Acho que ele já chegou em casa Já Já vou pegar vazando pra lá Já Daqui a pouco eu tô chegando É naquele pique Nem vou ligar pra ele Não, porque eu acho que ele já tá lá Ele falou que só ia lá no banco mesmo Vamos que vamos naquele pique Deixa eu parar aqui no sinal Um pouquinho, né Pra nós Vai, vai Grau Chama Tá ligado, né Ó Eu, hein Tomara que o Felipe não venha com o papo de Ah, eu vou comprar um carro Vou comprar uma moto Porque ele tem que comprar uma casa, né Tem que morar um pouquinho melhor, né Sai daquela casa lá, mano Tá dando mais pra viver lá, não Quase chegando aqui já Aquele pique Não muda nada Vai Chama Vai, vamos chamar no grau Dá uma freadinha aqui Dá uma queimada de pneu e vral Ó, ó, ó Você é louco, filho Chama do jeito que chama, cachorro Tô naquele pique Vai, vamos ver Ó Vai Pega 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 Ih Ah, não dá não Não deu, acho que já Tô chegando aqui contra a mão Vou ter que subir o canteiro Ai, subiu o canteiro Dá nada Caramba, hein, doido Aqui já tô quase na rua já Vai, vai, vai Naquele pique Naquele pique Naquele pique Se ele vir com o papo de Ah, eu vou querer comprar isso Queria comprar Vou dar um socão na boca dele Pra largar de ser comédia, mano Ele tá aí, ó Falei, chegou agora Também o viadinho Ai, já vou contar o que aconteceu, né Ô Felipe Socorro Ó, já chego batendo o bagulho Ô Felipe Acho que ele tá batendo um Deixa eu ver se ele tá no bairro tocando um Tá aqui Ih, não tá não Tá aqui? Sai Sai do bagulho Cadê você? E aí, tudo bem? Eu fui na faculdade Ah Ih, consegui vaga Beleza Só que é o seguinte Ah Esnobaram Me falaram mal da minha motinha Ai, ai Você vai, você vai Você vai esperar isso Ai, sai fora Falei Vou dar um rolê Mal, mal você, viu Ô, peraí A herança lá Peguei quase dois mil Mas e aí O que que não vai comprar? Ah Tá afim de trocar de casa, mano? Não vem culpar Chupou Porque se você vem culpar Vai tomar um pau Vai tomar um pau Toma Entendi de merda E esse goleto aqui Vai dar pra mim, né? Não Vou tirar a carteira Falei pra ele que eu ia começar amanhã Mas vou começar só semana que vem Porque eu sou brabo Ah Eu vou tirar a carteira de carro amanhã Quer pegar 150 aí? Deixa você dar um rolê Não, não quero pegar esse lixo, não Beleza Então foi isso aí, rapaziada Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esquece Já senta o dedo no like Se inscreve no canal Quem participou desse vídeo Foi o Felipe Dá um salve aí, Felipe E foi o Natan, mano Dá um salve, mano O viado tá mutado, ó Não é um gay, né? Tá, mas ele participou Então inscreve no canal da rapaziada aí, viu? O gay tava mutado Então Se inscreve no canal da rapaziada Deixa seu like aqui no vídeo Ativa o sininho E passa no canal do Felipe Que ainda tá com a meta de 100 inscritos, hein? Então valeu Falou e fui Tchau Próximo Música E até quem me criticou Tá vindo me elogiar